Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo para todo o Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site TVE, uma emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa desta sexta-feira, nós conversamos só a primeira audição do recital de piano Prelúdios de Wagner Cunha, apresentado pelo pianista André Carrara. Também temos literatura com lançamento do livro Carolina, uma biografia do escritor carioca Tom Farias, que participa da programação do Festi Poa Literária, que vai chegando ao seu final nesse final de semana. Enquanto um festival vai acabando, o outro vai começando, né? A décima terceira edição do Festival Palco Giratório Sesc, Porto Alegre, está começando exatamente hoje com uma extensa programação que vai até o dia 26 de maio. São mais de 100 sessões, com a participação de companhias locais e convidados de diversos estados. Entre elas, a Companhia de Osadu, do Rio de Janeiro, quer dizer, a um franco-brasileira, a companhia, que se apresenta no sábado e no domingo no Teatro Renascença, com a montagem Gritos. Conosco, os diretores do espetáculo que também estão em cena, o Arthur Ribeiro e o André Curti, sejam bem-vindos a Porto Alegre mais uma vez e bem-vindos ao Estação Cultura. Obrigado. Bom, um espetáculo de reencontro de vocês, de uma certa forma, pensando como a companhia nasceu e como vocês se reencontram para esse espetáculo, né? Foi, esse encontro, na verdade, surgiu de uma vontade de a gente começar uma nova pesquisa, eu e ele, visto que o último espetáculo que estávamos só os dois em cena, ele é de 2001. E depois desse espetáculo, enfim, abrimos para outros atores convidados, né? E aí também juntou com o fato da gente estar abrindo esse espaço no Rio de Janeiro, um espaço da companhia, em que criamos esse espetáculo inteiramente no Brasil, que é também uma coisa inédita para a gente, visto que todos os espetáculos foram criados em Paris e depois trazidos ao Brasil. Então, para a gente foi uma, enfim, uma dupla surpresa para a gente nessa pesquisa nova em terras brasileiras e esse reencontro novo, que seria, o que vamos fazer agora dessa vez? Bom, e não só um espetáculo pensado aqui, mas impregnado pelas questões que permeavam o Brasil naquele momento, né? É, eu acho que a gente chegou num momento político grave, né? E eu acho que isso colaborou muito na pesquisa, né? No que nós, enquanto artistas, queremos defender nesse momento e como defender. E esse trabalho é uma continuidade da nossa pesquisa, que é um teatro gestual, sem palavras, mas esse espetáculo a gente decidiu fazer três histórias separadas, são três gritos, ou seja, são três reivindicações, três gritos, não tem outra definição, muito diferentes um dos outros, não tem uma ligação, mas com uma pesquisa bem mais detalhada na marionete, que a gente sempre trabalhou com marionete, mas agora esse vai também para um outro caminho da marionete, muito mais detalhado, profundo, corpo, enfim, são partes de marionete, marionete inteira. O que tem a ver com a pesquisa justamente desses gritos que é essa humanidade que está fragmentada, né? Não existe mais, não estamos mais inteiros, nos faltam pedaços, né? Tem um quebra-cabeça aí que a gente não está conseguindo juntar. A gente está dividido, corpo, cabeça, espírito, enfim. Então, essa metáfora própria da fragmentação, né? Do que a gente acredita que hoje a humanidade está, surgiu também essa ideia de cortar um boneco inteiro de tamanho humano e trabalhar justamente com essas partes, né? E aí essa fragmentação surgiu cada grito de forma muito singular. Pois é, esses gritos também, a gente pode pensar que esses gritos partindo de um boneco que está ali imóvel, que não consegue expressar também, é a questão do grito esse que é sufocado, calado muitas vezes nessa sociedade, né? Nessa sociedade, a gente está pensando de uma maneira global, não dá, apesar de estar impregnada essa coisa brasileira, também a gente pode deslocar essas questões para o resto do mundo, né? Totalmente. E, aliás, eu acho que gritos tem, lógico que a gente ficou impregnado no momento histórico do Brasil, mas eu acho que a gente estava permeado até porque a gente vive entre dois oceanos e essas questões, vamos dizer, não é só pelo fato da gente morar em dois oceanos, porque a gente tem uma noção global hoje em dia do mundo, mas eu acho que a gente teve um olhar panorâmico para questões que nos tocam, né? Como o Oriente Médio é uma questão que nos toca profundamente. E que está cada dia mais atual, né? E que está cada dia mais atual, que é o último grito. São reflexos muito próximos da gente, que a gente tem refugiados e pessoas que, populações que estão se deslocando pelo globo e acabam caindo também no próprio Brasil, né? Exatamente, né? E a causa disso tudo, né? A gente cai sempre no mesmo lugar, né? É político tudo, então, enfim. Bom, já que tu já citaste um dos três gritos, vamos falar um pouco sobre esses três atos que são atos fechados com histórias fechadas, né? Mas quais são essas três temáticas aí, por favor? O primeiro grito, ele é a história de uma travesti que vive com a mãe. Também a mãe é uma transposição, é uma marionete, mas é só a cabeça e as mãos. E é a história do cotidiano dessa filha que cuida dessa mãe que é doente. Toda essa relação de dependência, da não aceitação dentro da própria casa dela, né? A mãe não aceita o fato dela ser uma travesti. E depois o fato dela ir pra rua. Enfim, a gente conclui com o que, infelizmente, é uma realidade do país, que somos o primeiro país a cometer assassinatos homofóbicos. Então, ele é transposto, mas ele fala de uma realidade bastante real e crua, dessa homofobia, dessa discriminação, que seja em casa, na rua, enfim. O segundo quadro, ele já é um quadro mais metafórico, metafísico. Ele é uma transposição, ele é simplesmente um muro que divide um corpo e uma cabeça. E aí a gente vai longe nas metáforas que comportam esse grito, né? Quer dizer, o ser humano que perdeu a cabeça, os mundos, os muros que nos dividem, enfim. E o terceiro é mais a história de uma mulher, da luta de uma mulher na guerra. E aí a gente entra mais numa coisa mais específica, que eu acho que é a mesma do Oriente, que é essa mulher que tem uma história de amor, que tem um filho e que, na verdade, não pode criar o filho e que decide mandar o filho pra outro lugar. A gente viu algumas imagens, a gente tá vendo algumas imagens, e tem a questão também da luz e muito importante pra esse espetáculo e outros elementos que estão permeando ali, além de vocês em cena, né? É, eu acho que a nossa pesquisa sempre foi como o fato de ser uma pesquisa não verbal, em que realmente vários elementos, né, vêm apoiar essa dramaturgia. Não só o corpo, né, que o corpo é o nosso verbo, mas o cenário também é uma parte muito importante. O cenário, ele é mais que um cenário, ele é um objeto. E talvez até esse prolongamento de chegar no boneco hoje em dia é uma continuidade desse trabalho, né? O boneco veio, na verdade, na continuidade. E a dramaturgia da luz, que é realmente um personagem que, enfim, revela, esconde e foca. E realmente, num certo sentido, a gente se aproxima um pouco do cinema nesse trabalho da iluminação, né? O que a gente recorta e o que a gente quer revelar pro público. E, então, a gente tá num teatro de imagens. Contando histórias através da luz também. Também. Certo? Queria agradecer a presença de vocês em uma boa estrada aqui no estado e bom espetáculo pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, André. Bom, agora a gente confere a música com outro André que participa aqui do programa André Carrara. E, na sequência, a gente conversa. Por favor, André. André Carrara. André Carrara. Obrigado, André Carrara. E, no segundo bloco, tem mais música com o André Carrara que faz amanhã, no Instituto Lingue, a primeira audição do concerto Prelúdios para Piano de Wagner Cunha. e a gente conversa com ambos aqui, falando sobre a obra e sobre essa apresentação. Bom, a gente vai pro intervalo e, rapidinho, nós já estamos de volta. Estação Cultura é de volta e hoje recebendo o pianista André Carrara, que faz amanhã, no Instituto Lingue, às 5 da tarde, a primeira audição dos Prelúdios do compositor Wagner Cunha. Agora, eu converso com os dois sobre essas composições, a apresentação desse sábado e sempre um monte de coisa que o Wagner tem para a gente falar sobre muitas coisas. Vamos começar a ter esse recorte da obra do Wagner André. Tiraste esse recital que tu chamou de Prelúdios, porque tem muita coisa para vir por aí. É uma ideia mais ou menos essa? É, talvez o Wagner possa falar um pouco mais sobre o que virá, né? Os Prelúdios, eles são pequenas peças, peças curtas, e eu fico muito feliz de saber que o Wagner começou escrevendo os Prelúdios e, em um determinado momento, os Prelúdios foram escritos para o pianista. Talvez o motivo da música, não seja eu, mas a estrutura da música, não sei se eu estou certo, veio um pouco em função da nossa amizade, do que ele sabe, conhece de mim como pianista. Eu estou mostrando aqui que os Prelúdios já estão registrados em disco também, né, André? Isso, foi registrado em recanto e, enfim. Bom, e é um livro-disco, um disco-livro, né, Wagner? Vamos falar um pouco sobre essa série, na realidade, né? Sim. É assim, o nome do disco é Prelúdios para Piano, livro 1. Isso quer dizer que terá o livro 2, quem sabe o livro 3 ou 4, né? Então, na verdade, essa é a primeira seleção de Prelúdios que eu escrevi para o André. E quando ele fala que os Prelúdios, assim como as outras coisas que a gente pode ver, eles são escritos para pessoas. Eu escolho pessoas que vão interpretar independente do instrumento, né? Então, por isso que os Prelúdios foram destinados ao André. A escrita, durante o processo da escrita, a gente conversou. Já estou mostrando outras composições já destinadas a outros intérpretes. Mas, por favor, Wagner. Está mostrando? Estou mostrando aqui o do Ernesto Fagundes aqui. Ah, sim. Nós somos um selo de gravação e uma produtora que é a Belânima, que temos vários projetos que eu posso falar um pouquinho deles depois, os que estão por vir ainda esse ano. A gente está lançando, juntamente com os Prelúdios, o disco que é meu e do Guinga, que é Wagner Cunha, com Vida Guinga. Tem também... O que eu trouxe mais aqui? Ah, tem o trabalho com o Ernesto Fagundes, que é Los Orientales. Já mostrei ali. Aqui tem a participação do Luciano Maia e do Celal Moreira. Todos eles foram gravados na casa do... Na Clasa, é porque é Cláudio o nome dele. Na casa do Cláudio Carrara, que se tornou agora a sede da Belânima. Aquilo se transforma, aquela casa é uma casa enorme, que se transforma num estúdio de gravação. Lá a gente tem piano, lá a gente tem feito recitais periodicamente, com várias formações diferentes, de pessoas diferentes. E independente de onde, da natureza, do estilo de cada artista. Então, a gente tem um trabalho com o Ernesto Fagundes, um trabalho com o Guinga, tem o Superlúdios para Piano com o André. São três mundos aparentemente diferentes. Tem um outro trabalho com a Carla Mafioletti, de poemas de Antônio Meneghetti, musicados por mim. Nessa caixinha que tu mostraste aqui, tem também o conceito para violão, de sete cordas, que foi gravado ao vivo pelo Yamandu Costa, com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Então, essa caixa, que tem cinco discos, ela é a nossa produção de 2016, e um pedaço de 2017. Bom, uma produção extensa, e tu continua compondo e produzindo material, inclusive com uma ópera a estrear, que eu vou antecipar essa notícia que tu disse, que tu ainda não falasse sobre isso nos meios de comunicação. É, não, não foi falado ainda. A gente está começando agora a dar esse passo da assessoria de imprensa e todas as coisas. Mas, em primeira mão, então, O Quatrilho, que é uma obra do... O segundo livro da trilogia do José Clemente Pozenato, O Quatrilho, já foi para o cinema, inclusive. Mas, antes de tudo, é um livro, É um romance. A trilogia fala, desde a chegada dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, até, enfim, até o desenvolvimento. E O Quatrilho, o meu sócio, o Claudio Carrara, teve essa ideia há anos, de fazer, que ia fazer O Quatrilho, ele gosta muito do filme e tal. E o Pozenato escreveu para mim um libreto. Isso foi no ano passado. E a gente está... Trabalhou, tem trabalhado muito nesse projeto, esses últimos meses, e está fazendo, inclusive o André Carrara participa da orquestra, é uma pequena orquestra de câmara, o Quatrilho. A estreia está prevista para 28 e 29 de julho, no Teatro São Pedro. Os ingressos, inclusive, já estão à venda. E depois a ópera viaja para o interior do Rio Grande do Sul. E ainda tendo uma outra temporada, que provavelmente vai ser início de 2019, por cinco estados da região sul e sudeste brasileiros. Com a solista própria Soprano, que tu já citou. Com a Calama Felete, que tem uma carreira internacional gigantesca, né? Com a direção do Luiz Arthur Nunes, que é um cara do teatro, né? Então, é uma... A teatralidade da ópera vai ser muito explorada nesse trabalho. Bom, a gente conseguiu dar um briefing sobre essa produção do Weingarten, que é gigantesca. Mas a gente chama mais uma vez aqui, para hoje no Instituto Goethe, a partir da... Opa, troquei aqui os serviços aqui. Hoje não. No final de semana, né? Amanhã, às cinco da tarde, no Lingue, com o André Carrara, apresentando os prelúdios, uma interpretação no piano, para essa obra feita especialmente, inclusive, para o André, pelo Wagner Queen. André, queria te pedir para fazer mais um trecho musical aqui para nós, para a gente seguir o Estação Cultura de hoje e agradecer a presença de vocês dois. Obrigado. Agradeço. 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 Amém. 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 Obrigado, André. Bom, agora o nosso papo é sobre literatura. A 11ª edição do Festival Literária segue sua programação até esse domingo. E nós estamos recebendo os destaques do festival. O escritor, jornalista e pesquisador Tom Farias, que lança amanhã o livro Carolina, uma biografia. O Tom já chegou aí do Rio de Janeiro, que já está acompanhando alguns dos eventos aqui do Festival Literária. Seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Uma extensa pesquisa, né, Tom, aqui, e significativa dessa escritora, que é super significativa e cada vez mais a importância dela é trazida à tona dentro de uma série de questões que gostaria que tu falasse, principalmente, né, Tom? É, assim, a Carolina, ela tem ressurgido para a literatura brasileira nos últimos 10 anos, depois de um período muito grande no ostracismo, digamos assim. E em 2014, no centenário, a gente fez uma série de movimentos, né, e desses movimentos, uma homenagem grande em São Paulo, na Flinx Sampa, que é uma festa literária voltada para afrodescendentes do mundo inteiro. Reúne muitos países africanos, né, escritores afro-americanos, franceses, enfim. E aí, nessa homenagem, eu decidi escrever alguma coisa mais profunda, que eu sentia mais necessidade de resgatar uma Carolina que não fosse a Carolina apenas do livro Quarto Despejo. Tudo que eu li sobre a Carolina, direcionava para esse universo do Quarto Despejo e da favela do Canindé, em São Paulo, onde ela morou por 12 anos. Eu me indagava como é que uma mulher consegue escrever um livro que vai para 46 países, 16 idiomas, vende cerca de 4 milhões de livros no exterior, ou 4 a 5 milhões de livros no exterior, e uns 2 ou 3 milhões de livros no Brasil. Podem surgir do nada. Então, essas indagações me levaram a fazer uma pesquisa muito aprofundada, buscando as raízes de Carolina em Sacramento, que é a cidade onde ela nasceu, em Minas Gerais. Dos antepassados da Carolina, das origens escravas, dos familiares que foram escravizados, desde o século XVIII, pegando toda aquela parte do Triângulo Mineiro, ali do Rio das Velhas, onde a mãe surgiu. E depois do Quarto Despejo, ou seja, o livro pode dividir assim, eu divido o livro em três partes, né? Da fase da Carolina, de Sacramento até ela chegar a São Paulo, de São Paulo até ela lançar o Quarto Despejo e do Quarto Despejo até a morte. Você tem essas duas etapas que estão separadas entre o Quarto Despejo, são bastante obscuras ou pouco faladas, né? Principalmente ela teve mais publicações, trocou a vida e continuou, de uma certa forma, produzindo. E também esse, o que foi feito depois, além dessa dificuldade de a gente buscar sempre, quando a gente fala em escritores e descendência, a ascendência negra no Brasil é sempre difícil de trabalhar, uma pesquisa muito extensa, né? Pois rastrear essa árvore genealógica é uma pesquisa difícil. Mas essa, justamente, do fim para a vida dela, assim, não se fala muito também, né? Assim, tem dois momentos. Quer dizer, o primeiro, você tem que conhecer a pessoa, né? Para falar sobre ela. Então, eu fui conhecer a Carolina, quem eram os parentes, de onde ela surgiu, deste seio. E fui aos cartórios de sacramento, atrás desses registros, né? Dos familiares dela. Depois, eu fui descobrir que a Carolina, que escreveu o Quarto Despejo, ela tinha 20 anos de carreira literária. Ou seja, ela não surgiu do nada. Ela não queria publicar o Quarto Despejo. Ela queria publicar os romances que ela tinha escrito, as poesias, os contos, as peças de teatro. Porque ela estava num processo de 20 anos tentando publicar tudo isso. E o diário era uma forma de ela dialogar com ela mesma. Ela morava numa favela, onde o diálogo era muito ruim, para uma pessoa que se dedicava à leitura, se dedicava à escrita, embora tenha tido dois anos apenas de nível fundamental, de estudos. Mas ela, numa dedicação fundamental, eu digo que é uma espécie de Machado de Assis de saia, né? Porque Machado de Assis foi um autodidata e Carolina foi um autodidata, né? Lógico que Machado chegou a um extrato social e cultural muito grande. Fundador da Academia Brasileira de Letras. Um dos homens, escritores bem traduzidos no exterior. Mas Carolina, ela manteve esse extrato dela, mas conseguiu sublimar isso através da literatura. E foi a grande vocação dela, foi a literatura. Depois, o recorte disso para o pós-sucesso. O Quarto Despejo foi uma coisa avassaladora. O livro vendeu 600 exemplares no dia do lançamento e chegava a vender 2 mil livros por dia. E isso era um recorde extraordinário que batia escritores famosos, como Jorge Amado, Clairce Espectro, em termos internacionais, o Jean-Paul Sartre. Enfim, ela batia de lavada todos esses autores e ficava na lista dos mais vendidos. Nos grandes jornais brasileiros estava lá a Carolina, aquela mesma mulher que há pouco tempo vivia nas ruas de São Paulo catando ferro velho, papel para vender, para alimentar os filhos, os três filhos na favela do Canindé. Bom, Tom, assunto sobre essa pesquisa que é extensa, a gente tem muito para falar aqui, mas o nosso tempo, ele é limitado, mas tem a possibilidade de conversar com o Tom, porque o Tom vai estar assinando o livro amanhã, autografando, mas também tem um momento de conversa no Agulha amanhã, que fica ali na Rua Conselheiro Camargo, número 300, lançamento do livro, autógrafo, e uma conversa, um bate-papo a partir das cinco da tarde, das quatro e meia da tarde. Bom, a programação do Festival Literária, ela vai até o domingo, ela tem, além da extensa, tem uma série de atividades acontecendo, importante passar lá para quem quiser se programar, no www.festipoliteraria.net. e ainda hoje, de tarde, às sete horas, o Tom vai estar lá no Instituto Goethe, numa homenagem à historiadora Beatriz Nascimento, com participação da Conceição Avaristo, da escritora, produtora e jornalista, nossa colega aqui da TVE, da FM Cultura, aqui da Fundação Piratini, a Fernanda Bastos e o Tom Farias. Tom, obrigado pela tua presença, certo? Eu que agradeço, acho que é fundamental falarmos em Carolina pelo que ela representa hoje, nesse conjunto de valores que a sociedade brasileira vem descobrindo, essa questão do gênero, esse empoderamento feminino, essa presença do negro na sociedade hoje, nas universidades e no movimento social. Questão da representatividade, fundamental. representatividade, o lugar de fala, porque a Carolina, ela impôs em 1960 o lugar de fala dela, ou seja, ninguém precisa falar por mim. Certo, obrigado Tom, a gente fica por aqui, eu fico conversando um pouco mais com o Tom, vocês já sabem onde encontrá-lo nesses próximos dois dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.